Remexe, e agora desce, que suído caralho aqui Remexe, remexe, e agora desce, é o pago brega do povo Remexe, remexe, e agora desce, que maravilha filha Remexe, remexe, e agora desce, vamos embora meu maestro Mr. Lins Número para contrato, é o 075-920-9841 LM Produções Caralho Remexe, remexe, e agora desce, é o pago brega do povo Show de ideia vai, vai sair dessas